Olha, eu acho que a função da equipe de Santa Cruz é muito grande, né? Se eu quiser falar, serve pra nós e falo pra vocês. Aqui não só tem 11 jogadores, só uma equipe, uma equipe que todo mundo se respeita. Eu, particularmente, estou muito feliz de ter voltado para Santa Cruz, pra casa que eu falei assim, criado. O que cada gol que eu faço pelo Santa Cruz, pra mim, é uma felicidade imensa, né? Do que passou a minha chegada, né? Só tenho a agradecer as pessoas que me apoiaram, né? O torcedor hoje sabe, tem apoiado aí nas partidas, me pedindo o jogo ali. E ao Zé, né? Ao Sandro, né? Dininho, todas as pessoas que me apoiaram aqui. Meu torcedor hoje sabe o quanto é importante você dar. Não só força a mim, como a equipe que tem dado respaldo e tudo tanto muito grande. Agora, Bala, você chegou aqui e falou, pô, fazia tempo que eu não vim aqui. Lógico que eu tô brincando. Agora, de fato, fazia tempo mesmo. Fazia tempo que você não jogava tão bem quanto hoje? Rapaz, fazia tempo que eu vim na sala de imprensa. A última vez que eu vim foi sexta-feira passada. Antes de viajar pra Caruaru. Mas eu acho que a equipe tem trabalhado, né? Eu tenho procurado algo melhor. Só quem sabe, a situação que eu tô passando, né? Eu tenho que ver dessas contusões que vêm me atrapalhando, mas hoje, graças a Deus, tô bem. Entrem bem, né? O professor sempre acredita e pede a gente pra que aquele que esteja no banco ali fique atento ao jogo. Que pode decidir como foi essa partida. Agora, fala o seguinte. O José Brinca acabou de falar ali no gramado que pediu pra você voltar pro esporte e o esporte atendeu. E agora, espero que você peça pra ele voltar pro Sintacruz. Ele quer voltar. Olha, eu sempre declarei um carinho, né? Muito grande. Não vou dizer paixão, porque é negócio de homem. Não tem paixão fora, né? Mas o respeito que eu tenho por ele é muito grande, né? Diante de tudo isso, logo aqui, ah... Homenageei esse gol pro filho do meu irmão. Que nasceu aí no jogo contra o Petrolina. Tive feito aquele gol e não tive a oportunidade de homenagear, né? Então tá aí o gol pra ele. A equipe tem... sabe de cada um, né? Isso aí vai muito do jogador, né? O José Brinca errei, o José Brinca errou, né? Só ele vai saber a situação e Deus. Quem sabe, né? É aquilo que eu falei. Só Deus sabe a situação e o que vai acontecer. A gente pode jogar junto agora, como lá na frente. Só Deus sabe o que acontece daqui pra frente. É um jogador excelente, todo mundo conhece, né? Já passou pelos problemas, assim. Eu tenho conversado muito com ele, né? Somos da mesma idade, mas... Eu procuro ser uma pessoa mais... É... De aconselhar, né? Ele, pelo carinho e respeito com ele. Não só ele, como o Xavier também. Que eu não sei nem por onde é, né? Mas tem um carinho muito grande por esses jogadores. E por outros que aí também teve a oportunidade de jogar. Durante a transmissão, o nosso narrador, na hora da tua entrada, viu você com a camisa número 15. E estranhou bastante pra ele, porque tá acostumado sempre a ver você com a camisa 11, com a camisa 10, nas equipes que passou. E o que é que tá faltando pro Carlinhos Bala voltar pra titularidade da equipe, assumir a camisa 11 e a camisa 10 que você tanto jogou, principalmente aqui com a camisa do Santa Cruz? Rapaz, é que o professor fala, aqui não tem 11 jogadores, né? São um grupo, são uma família, né? Chega até a me emocionar de estar fazendo parte desse grupo excelente, né? Você vê aqui é uma casa, todo mundo se respeita, você não vê confusão, você não vê bate-boca. Um vestiário, né? Alegre. Então isso tudo faz diferença aí no clube. Então você se respeita um outro e isso aí a gente vai trabalhando. Isso fica a critério do professor, né? Se ele me trouxe aqui, ele sabe da minha capacidade no momento certo da divisão. Fala, a quinta vitória do Santa no Pernambucano. Tá provado que o Santa tá na briga de vez pro meio campeonato? Olha, vamos trabalhar. Estamos trabalhando, falta muitos jogos ainda, né? O importante é isso de conseguir somar ponto, né? Eu acho que na hora que chega do quadrangular o sotaque é forte, é grande, tem uma torcida imensa que faz a diferença. Vocês viram aí em outras ocasiões, né? Vamos trabalhar pra que a gente possa classificar pra poder decidir em casa. Eu acho que o mais importante é isso, então estamos focados, né? Vemos uma sequência boa de jogos aí, mas na quarta-feira tem outra perdida contra o Porto. O campeonato é extremamente difícil. E lá em Caruaru, quem sabe, somar ponto, pra que a gente possa vir mais tranquilo pro clássico. Garoto diferenciado é um ladrão pra você, né, Canilson? Poderia ter feito um gol ali, poderia ter batido pra bola aí. Viu você em todas as condições de torno a fazer gol da vitória. É, isso que eu tô falando, é isso que faz a diferença, né? Aqui foi criada uma família, né? Todo mundo me recebeu de braço aberto. E eu tenho sempre falado, né? A categoria do natal tem, a habilidade que ele tem pra ganhar muito dinheiro. Porque é um menino, né? E a habilidade que ele tem é a tranquilidade. Como você falou, não tem ganância. Eu acho que um estiver melhor colocado. Ele não passa pro outro, porque afinal que sai vencer não. É o Suta Cruz. Mas o que é que faz importante nesse momento pra que o time continue nessa pegada? Não esqueça que foi contra o Pernambuco. E volte o voto exclusivamente para o campeonato do Pernambuco, pra conseguir esse primeiro lugar. E aí, na Copa do Brasil isso acontece, né? Desagem acontece na Copa do Futebol. Depois daquela partida ali crescemos muito, né? Nossa pressionada. Porque sabemos que temos uma equipe fora, jogadores aí experientes. Então, no início a bater, claro que é uma pancada muito grande. Mas tivemos uma oportunidade do Pernambuco do Futebol, né? Essa oportunidade de você reverter muito rápido. Já no domingo teve uma oportunidade grande contra o Centro Ancavalu, pra ganhar o Centro Ancavalu é grande. E manter a sequência importante pra sempre estar buscando na primeira colocação que é mais bom. Em quatro anos você não vai poder jogar aqui no topo, tem uma terceira parede. Até no início, né? A gente vai se preparar aí. É mais uma semana aí pra gente se preparar forte. Aqui no domingo tem o Clássico e eu acho que o mais importante é. É como eu falei, é um grupo que tem cada jogador que sai e manter a minha pegada. Como eu tava no banco. Vou preparar mais ainda, né? Pra que no domingo a gente possa disposição. O Bala, parafraseando sua música, hoje teve festa na sua casa, né? O Arruda, qual foi a sensação de voltar a marcar aqui no mundão da torcida Tricolor? Rapaz, é uma emoção muito grande, né? Felicidade, marcar o primeiro gol na minha casa depois da minha volta. Isso me deixa feliz de poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque foi mais um dia de dever cumprindo na nossa vida. Tem festa? A festa tem pros torcedores agora pra casa aí pra morar o sábado. Feliz todo mundo, sábado e domingo, que na segunda já tem trabalho novamente.